Letra B. Pronuncia-se como o V do castelhano em huevo. É um B fricativo e não oclusivo. Isto é, para pronunciá-lo, os lábios não se fecham, apenas friccionam-se. Sua representação no alfabeto fonético internacional é a letra grega beta minúscula. Como em avá, homem, ivrá, árvore, tová, rosto. Vocês percebem que não é como o nosso V, que no nosso V, o lábio inferior encosta no dente, os dentes superiores. V, V, V. Não é este o som. Então, realmente é um som bilabial, os dois lábios se aproximam, se tocam, mas deixando ainda o ar escapar por eles. Ficativo como se o ar se esfregasse entre os dois lábios. Então, V, 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 A, V, 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 V. Continuando. O I com circunflexo é pronunciado como a semivogal I do português. Como em vai, falai, caiar, boia, lei e dói. Exemplos. Iucá, matar. Yaceó, chorar. Não é I-A-C-O. É Iá. O I com circunflexo sempre forma... Ele nunca sozinho forma uma sílaba. Porque ele é uma semivogal. Yaceó, chorar. Yacaré. Yacaré, jacaré. Às vezes realiza-se como o NH quando estiver no ambiente nasal. Ou como o J do português em início de sílaba se não houver fonema nasal na mesma palavra. Ou seja, se tiver um fonema nasal por perto ali, deixando o ambiente nasal, se vier antes de uma vogal nasal, ele pode se realizar como um NH. Se não houver nenhum NH, se não houver nenhuma nasalidade por perto, e ele estiver no início da sílaba, ele pode acabar sendo pronunciado como o J do português. então, exemplos... AH-YIR-BON 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 ou AN-YIR-BON porque a nasalidade do... do ON AN-YIR-BON pode se... pode alcançá-lo aqui e ele, em vez de ser lido como um I semivogal, é realizado como um NH. Outro exemplo Um exemplo da possibilidade De realizá-lo como Um J A palavra Pode ser lido Ele chega perto do J Batata doce Daí vem a seguir O NH Que é o alofone do I com circunflexo E pronuncia-se como no português Ganhar, banha, rainha Cunha Mulher Nhan Correr Nharon Raiva, ferocidade Nhan do in Aranha A letra K Pronuncia-se como o Q Ou o C do português Antes de A, O, U Como em Casa, colo, querer Exemplos Quer Dormir Yucá Matar Paca Paca Ivaca Céu M ou MB M ou MB Como em português Mar Mel Manto Ambos Samba Momorango Embelezar Mocala Arma de fogo Moa-se Arrepender-se As vezes As vezes M muda-se em MB Que é o alofone Em MB O B é Oclusivo Nessa Nessa representação Escrita MB Não é para pronunciar o B Como Uma aplicativa Como nós vimos anteriormente Certo Nesse caso Ele é realmente Oclusivo Ele fecha totalmente A passagem do A Devendo-se encostar os lábios Para pronunciá-lo MB É uma consoante nasal oralizada Ou nasal com distensão oral Começa nasal M E termina oral B Exemplos Ma-é Ou ma-é Coisa Mor-pe Ou mor-pe Quantos Além de nasalizar a vogal que precede O M final deve ser sempre pronunciado Isto é Devem-se fechar os lábios No final da pronúncia da palavra Como no inglês Room Exemplo Assam Eu saio Por exemplo No português A palavra marrom Termina em M Mas Nós não Pronunciamos esse M Fechando os lábios É apenas uma nasalização do O Marrom Uma casa marrom No caso do Tupi não Se a palavra termina Nem em M Os lábios devem se unir Como nesse exemplo que foi dado A-Sem A-Sem Certo? Então continuando aqui N ou N-D Como no português Nada Nicho Nódoa Andar Indo Os exemplos dados Nupã Castigar Nem Fedorento Non Por Colocar As vezes o N muda-se em N-D Que é seu alofone Em N-D também temos uma Consonante nasal Oralizada Começa como nasal E termina como oral Exemplos Exemplos Né Ou Ndé Tu Amandkura Gotas de chuva O N final Como nós vimos lá No caso do N Deve ser sempre pronunciado Você deverá estar com a língua Nos dentes incisivos superiores Ao finalizar a pronúncia da palavra Nhan Correr Momaran Fazer brigar Uma coisa importante a notar nesse caso do Do N-B e do N-D É que em português Nós não temos esse Esse som iniciando Palavras Então é Normalmente estão no meio No meio de uma palavra Então Algumas pessoas Elas têm uma tendência A colocar uma vogal Antes dela Para conseguir pronunciá-la bem Então ao invés de M-B-E Tem gente que quer pronunciar M-B-E Ou M-B-E Botando uma vogal na frente Assim Mas não é para fazer isso Para começar direto no M E daí segue adiante M-B-E Né Você Certo?